Começou a gravar já? Já tá gravando aí? Vou começar a gravar já? Então vai, então vai, então vai Vamos fazer já, eee caralho, e aí clã, tranquilão E o charcão de Vayne Contra o distoco de Galho Quem será que levará a melhor nessa, meus amigos? Diga aí um olá Olá, e é óbvio que é o Galgo, adeus do universo Moleque, não tem como, Galho roubadíssimo, viado Roubadíssimo Moleque, nunca joguei de Vayne, viado Eu tenho que falar isso em todo vídeo pra ganhar, velho Quer ver? Agora é impossível perder esse x1, Galho Se eu falo isso, eu sempre ganho Se você fala que nunca jogou Se eu falo que eu nunca joguei com o personagem, eu sempre ganho Caralho, olha a sua vida Caralho, jogou nice, hein, viado Caralho, é a minha ult, viado, perfeita Bronze Perfeita, viado, não tem como, eu jogo demais Ah, eu jogo muito Cadê você? Cadê você? Volta aqui, seu O que aconteceu, meu puto? Volta aqui Caluco, viado Caralho, mano, onde você tinha ido, velho? Tá me procurando até agora, filho Caralho, velho Que tempo já é o Chaco, isso aí? Tu vai ver no vídeo, viado É o Chaco, essa porra? Meu sonho é te prender na parede O foda é que Galho não toma dano, né, cara? Como você tá sentindo, tá perto do W Esse prender na parede Esse prender na parede ficou assim, ficou legal, velho É Meu sonho é te prender O Editor vai botar um bagulho agora, tenho certeza Caralho, olha essa dano Caralho, olha essa dano Ih, veio, nossa, eu já não vi isso Vai, Minions Esse bagulho é roubado, viado É desse... Sei lá Ah, ele fugiu Ah, fodeu muito Nossa, tu não morreu Caralho, dando o que você me dá Ah, travou, logo Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Moleque, você vai ver no vídeo Eu fiquei com o ping muito alto Só que era só dar hit básico É, bom Fiz uns itens aqui agora Vamos ver se vai ser sucesso, moleque Agora eu tô forte Foda que tu tá forte pra caralho também, viado Então Os dois muito mais forte agora Vamos ver como é que vai ser Só no kite do que, velho Ai, me fudi Caralho, por um segundo Achei que eu não ia conseguir, viado Viva a ti, uma, viado Ah, é, tu tem zona Não morreu Ah, que mentira Que isso Ficou quase 5 de vida, viado Ai, cara Olha essa porra de life steal, velho Olha esse fuder Esse life steal vai me fuder muito Seu moleque não tá balanceado não, viado Na moral mesmo Opa, estourou aí o bagulho Eu vi Caralho, não sai o E Caralho, eu ia morrer Tu tava caidando Não sai o E, velho Puta aqui, mano Caralho, eu vi a morte, viado Eu vi a morte nos meus olhos Caralho, não sai o E Que revolta Meu Deus, me fudi Caralho, não dá não Não dá mais não Agora, tipo, não tem como você fugir de mim Porque eu tô com fervor, tá ligado Ah, tá Caralho, esse boneco veio muito acalhado, viado Caralho, minion do caralho Morre Caralho, eu achei que eu ia Tava com muito medo, viado De tomar o último hit dessa porra De que dar um K de dana Caralho, foi da hora Pô, galera, é isso aí Esse foi o meu X1 cutistoco Foi muito maneiro, mas vem Não tem como, viado Diga aí suas últimas palavrinhas Minhas últimas palavrinhas é que meu E não saiu Eu não matei ele nenhuma vez É isso aí, galera Valeu pelo gameplay Valeu aí, chitoco Todos os links do chitoco estão na descrição Vai lá dar uma conferida E valeu, clã Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau, tchau.